Se decidir, não treba, mas se for, meu bem, me chame Vem comigo, meninas, voar Assim Saia da rotina e da saia da folia Tem festa, tem festa Tem festa, tem festa Tem festa, tem festa Tem festa Tem festa, tem festa Já vou te dizer Prazer o que? O seu atalho tá fácil O povo está saia, sabe o que vou fazer Já que minhas vão teimar 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 E vou tomar todas no bar Já que minhas vão teimar 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 Eu vou tomar todas no bar Já que minhas vão teimar Eu vou tomar Já que minhas vão teimar Eu vou tomar todas no bar Já que minhas vão teimar Eu vou tomar Já que minhas vão teimar Eu vou tomar todas no bar Já que minhas vão teimar 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 Eu vou tomar todas no bar Já que minhas vão teimar Já que minhas vão teimar Eu vou tomar todas no bar Já que minhas vão teimar Já que minhas vão teimar Eu vou tomar todas no bar Valeu!